Música Oi gente, estou muito feliz. Hoje nós estamos aqui na MK para fechar mesmo o nosso repertório. E tenho certeza que em 2015 vem coisas maravilhosas para nossas vidas. Esse CD que está chegando. Ai gente, eu estou muito emocionada. Eu já disse para algumas pessoas que para mim é um dos CDs mais pentecostais que eu já gravei na minha carreira em 20 anos. E eu quero que você já comece a orar por esse CD que está chegando. Um beijo e um 2015 abençoado para você. Música Sua vida até parece cena de novela Música 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 Música